Nós vamos terminar esta parte a ouvir o Méni e tu, com a música que dá nome ao álbum, não é? Não, não, coleira, coleira. É que dá nome ao álbum? Não, o culpado fui eu. O culpado é só tu, ouviste? Eu sei, eu sei. Vamos terminar esta parte, um grande aplauso, já voltamos com os nossos Jogo, Ana e Joana. Venham connosco, vamos ter ainda algumas surpresas, até já. Mal sabemos nós que aceitam muito... Acordei para te lembrar Adormeci para depois te esquecer Implorei para de novo te beijar E jurei esta dor de te querer Desisti de sonhar que eras minha Aprendi com a ausência de ti Cansei de esperar quem não vinha E seguei ao olhar para ti Desejar nunca fez mal a ninguém Ser um sonho Desejei ser só teu Se eu fui louco e te olhei e contestei Hoje eu sei Que o culpado fui eu Inventei um refrão que é só meu Mas não dei porque também não tinha Quem tu és Quem tu és todos viram menos eu A verdade és de todos menos mim Repensei, decidi ir em frente Para trás não podia voltar Mantiveste a postura indiferente De quem, triste, amar não é capaz Desejar nunca fez mal a ninguém Se eu fui louco e te olhei e contestei Hoje eu sei Que o culpado fui eu Desejar nunca fez mal a ninguém Se eu fui louco e te olhei e contestei Hoje eu sei Que o culpado fui eu Desejar nunca fez mal a ninguém Se não sonho Desejei ser só teu Se eu fui louco e te olhei e contestei Hoje eu sei Que o culpado fui eu Se eu fui louco e te olhei e contestei Hoje eu sei Que o culpado fui eu Se eu fui louco e te olhei e contestei Que legal que foi a況 que vamo Se eu fui louco e tepsy Que legal Eu posso lubar Eu sei Se eu fui eu Porque eu sou Que legal Me use Se eu autoconhe Não Se eu Obrigado.